Em alguns países como Moçambique, viver da música parece um sonho praticamente impossível, preferindo muito ser polícias, médicos, advogados ou até mesmo engenheiros. Mas Gracio Alfinar, popularmente conhecido como Twentfinga, assim como outros poucos artistas, mostrou que sim, é possível tornar-se um cantor profissional em Moçambique, ter uma religião de fãs e fazer bastante dinheiro com a música. Podendo hoje ele ter sua própria casa, conduzir seu próprio carro e viajar pelo país, sem pensar em quanto isso poderá lhe custar. Mas antes de alcançar todo esse sucesso, Twentfinga diz ter passado por dores e sofrimentos. Eu sou o Mentilove e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Quick X. Nesse vídeo, você vai conhecer comigo como é a vida do cantor Twentfinga, desde a sua história até os seus luxos. História Tendo nascido na cidade da Beira em Moçambique, Twentfinga diz ter tido uma infância bastante violenta, onde seus pais o criaram de forma rígida. E em uma entrevista ao show do Fred, o seu irmão Michel Cipriano chegou a desabafar falando que a família Alfinar é bastante separada, com cada um preferindo ficar no seu próprio canto. Ainda sobre a sua vida passada, Twentfinga chegou a revelar em uma entrevista à TV Sucesso que por muitos anos ele chegou a comer pipocas com arroz como seu jantar. E outra fase marcante em sua vida foi quando ele iniciou a sua carreira, onde o artista chega a revelar que nessa época ele não teve o apoio de seus irmãos mais velhos que já eram experientes no ramo da música. Carreira Quando falamos de Twentfinga, é necessário lembrar que ele faz parte de uma família de grandes músicos. Como eu disse antes, três de seus irmãos são grandes músicos em Moçambique e na província de Sofala, não sendo à toa que hoje Twentfinga seja dono de vários prêmios nacionais. A carreira de Twentfinga inicia ainda na sua adolescência, onde ele começou a ter um certo gosto pela música, frequentando uma igreja local. Após fazer aulas de música, ele começou a tocar piano na igreja. Mais tarde, os seus irmãos mais velhos, Jaime e Slowly, o influenciaram para começar a fazer música fora da igreja. Daí que Twentfinga começa a fazer música apenas por diversão, sem o sonho de se tornar um cantor profissional no futuro. Só foi no ano de 2009 que Twentfinga começou a levar a música a sério. Isso após ele participar de um concurso de música organizado na província de Itete. Isso fez com que Twentfinga percebesse que ele tinha um talento para a música, dando assim ouvidos aos elogios de seus amigos e familiares que o aconselhavam a ser cantor. E para chegar ao sucesso que hoje vemos, ele teve que mudar-se para a província de Itete no ano de 2007, onde chegou a conhecer um jovem de nome Nelson que ajudou Twentfinga a publicar suas músicas na internet. Já no ano de 2013, com a música Agara, Twentfinga veio agarrar o mercado da música ao lado do DJ Fire. Outro som de sucesso que lhe deu fama e o carinho de seus fãs foi a música Hoje Eu Vou Te Dar. E como todo artista em fase inicial da sua carreira, Twentfinga diz que chegou a ser rejeitado por algumas rádios, televisões e alguns artistas daquela época. Inclusive, ele diz que já chegou a colocar sua própria vida em risco, caminhando 90 quilômetros só para poder cantar. Não sendo à toa que hoje, ele desfruta de todo o sucesso que vemos, chegando a ganhar o certificado de melhor música do ano 2023 com a música UAU. Outras conquistas do artista, além de um Goma Moçambique, está o seu primeiro álbum do ano 2014 com o título A Soma, o seu segundo álbum de 2017 intitulado Para Sempre Serás, e o seu terceiro álbum de 2020 batizado com o título Para Eles Doer Mais. Formas de Gastar o Seu Dinheiro Se tem algo que Twentfinga consegue fazer muito bem além da música, é manter a sua vida pessoal longe dos holofotes, conseguindo ele assim separar o pessoal do profissional. Mas como vocês sabem, eu gosto muito bem de pesquisar tudo sobre os artistas e trazer para mostrar para vocês. Por isso, eu resolvi trazer para vocês tudo aquilo que eu consegui sobre o estilo de vida de Twentfinga, como você vai ver a partir de agora. Começando pelas suas viagens, onde podemos ver que ele adora lugares paradisíacos com clima de praia e natureza. Um bom exemplo disso é a ilha de Inhaca, onde o artistas escolheu para passar o final do ano de 2023. E para circular em grande estilo, com conforto, ele adquiriu uma Toyota 300G vermelha. Viatura essa que foi chegar a custar mais de um milhão de meticais. Além de postar fotos em frente de uma luxuosa BMW preta, ele já chegou a revelar que por muitos anos, chegou a alugar caros, pagando cerca de 1.500 meticais diariamente. Já alguns anos atrás, Twentfinga chegou a estar envolvido em algumas polêmicas, onde era severamente criticado por comprar um carro luxuoso enquanto vivia de aluguel. E para calar a boca de todos, ele decidiu comprar um terreno enorme no distrito de Maracuene e construir sua própria casa, sem detalhes luxuosos. Alguns blogs de fofoca em Moçambique preferem acreditar que o artista pode estar a viver em um condomínio super luxuoso e fechado em Moçambique. Se isso é certo ou não, o que podemos ter certeza absoluta é que ele tem casa própria. E também podemos ver que outra forma que ele escolheu para gastar o seu dinheiro é por meio de seus looks super casuais que combinam com cada ocasião do artista. Também é possível ver que ele veste algumas marcas bem famosas, como Under Armour, Taibo, Bacar, Louis Vuitton e Nike. Já na sua coleção de relógios, destacam-se alguns modelos da Frank Miller em um relógio dourado da Hortz. Família Nascido no dia 2 de dezembro do ano 1988, na província de Sofala, Moçambique, Twentfinga é filho do Sr. Dias Alfinar e da Sra. Tina Alfinar. E em sua família há três músicos, o produtor renomado Slowly, o artista Jaime e o Michel Cipriano. Somando com Twentfinga, no total na família há quatro músicos. Atualmente Twentfinga está casado e é pai de uma linda menina. E esse foi o vídeo falando da vida do Twentfinga. Se você gostou, deixe o seu like e não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e marcar na opção Todas. Somente assim você vai evitar perder todos os nossos próximos vídeos, falando do estilo de vida de outras celebridades interessantes como Twentfinga. E para finalizar, que tal você assistir mais um vídeo do nosso canal e fazer uma verdadeira aventura curiosa? Porque eu te garanto que você não vai se arrepender. E como sempre, eu sou Manch Love, até o próximo vídeo e fui!